Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Mais de 13 mil criadouros do ED são eliminados durante a primeira semana do mutirão Cidade Limpa na região do Jardim Ipanema. Ferubi continua com inscrições abertas para curso gratuito de tratorista. E ainda, Ministério do Esporte conhece a estrutura esportiva de Uberlândia. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia segue com o mutirão Cidade Limpa no intuito de reforçar o trabalho de combate ao Aedes aegypti e o avanço das doenças transmitidas pelo mosquito na cidade. A Força-Tarefa continua na região do Jardim Ipanema nos próximos dias e o trabalho já resultou na eliminação de mais de 13 mil criadouros do Aedes aegypti. Além disso, foi dado destinação correta para quase 1 mil toneladas de materiais descartados pela população. Com a Força-Tarefa também já foi feita a poda de 690 árvores e houve a limpeza de 215 lotes, resultando em uma área de 297,5 mil metros quadrados de área roçada. O mutirão Cidade Limpa é uma força-tarefa da Prefeitura de Uberlândia. O trabalho envolve coleta de resíduos, roçagem, capina, hidrojateamento de vias, catatreco, podas, coleta seletiva, tapa-buraco, entre outros. A capacitação é oferecida pela Fundação de Excelência Rural de Uberlândia, a FERUB, como parte da política pública municipal de ampliar o conhecimento de pequenos produtores rurais sobre o uso racional dos recursos naturais, aliado ao emprego de tecnologia e inovação. A capacitação vai acontecer na próxima semana, nos dias 25 e 26 de maio. E os interessados devem se inscrever pelo telefone 32180321. Os participantes receberão noções de manutenção e vão aprender todas as funções de mecanismo do trator, bem como a operação do veículo com implementos. A capacitação oferecida pela FERUB ocorrerá das 8 da manhã às 5 da tarde, nos dois dias. As aulas serão realizadas na sede da Fundação, na Fazenda Buriti, próximo ao quilômetro 63 da rodovia BR-050. Não perca mais tempo e se inscreva! Ministério do Esporte conhece a estrutura esportiva de Uberlândia. O prefeito Adelmo Leão recebeu, na última sexta-feira, a visita da Secretária de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, Marta Sobral. A secretária chegou à cidade com a missão de conhecer a estrutura esportiva de Uberlândia, que é destaque nacional. Por meio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a Futel, a Prefeitura de Uberlândia atende atualmente mais de 22 mil pessoas de todas as idades, em 22 espaços, 15 modalidades olímpicas, 8 paralímpicas e 8 de qualidade de vida. A secretária do Ministério do Esporte ocorreu na última sexta-feira. Além de acompanhar jogos do Campeonato Sul-Americano de Vôlei de Praia, Marta também conheceu o SESI Gravataz e o Parque do Sabiá. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Giro de Notícias. Estou em frente ao pronto atendimento de uma Uai que está cheia porque enfrentamos uma epidemia de dengue. Mas a gente não foge da luta. Estamos abertos para você 365 dias por ano. Porque tem duas coisas que a Prefeitura de Uberlândia não abre mão. Transparência e muito trabalho. E para todo mundo, é fácil saber os gastos com saúde, escala de médicos e quantos pacientes estão sendo atendidos em tempo real. Só no ano passado, foram mais de 16 milhões de atendimentos na rede. De 2017 para cá, abrimos um hospital inteiro. Oito BSFs, o SEAT e criamos vários centros de saúde importantíssimos. O Hospital Municipal está sendo ampliado e já já tem mais uma Uai. Ampliamos significativamente a estrutura. Agora somos quase 10 mil profissionais de saúde. Nunca se investiu e trabalhou tanto para salvar vidas e cuidar bem do nosso povo. Continuaremos lutando sem parar para fazer mais fazendo muito bem. A campanha do Agasalho 2023 está em andamento e já dispõe de mais de 10 pontos de arrecadação de roupas e cobertores. Promovida pela Prefeitura de Uberlândia, em parceria com a emissora Bande Triângulo, a iniciativa busca contribuir com a distribuição de itens que ajudam a população em situação de vulnerabilidade social a se proteger em períodos de temperaturas mais baixas. Todos os itens arrecadados até o dia 18 de junho serão encaminhados às famílias cadastradas na Diretoria de Benefícios Socio-Assistenciais por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Nesta décima edição, a campanha conta com os seguintes pontos de arrecadação. O Centro Administrativo Municipal, Bande Triângulo, Terminal Central, Uniub, Politriz e Rede Bretas de Supermercados. O encontro das histórias de Durval, Carmita, Kiki e Célia é o destaque da sessão de cinema desta terça-feira, às 19h, no Cineteatro Nininha Rocha, localizado no Centro Municipal de Cultura. Com entrada gratuita, a exibição do filme Durval Discos faz parte do projeto Cine Clube Cultura, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e que no mês de maio destaca películas em torno do tema Infância, Parentalidade e Adoação. Lançado em 2002, Durval Discos tem como ponto de tensão o mistério em torno de uma menina de 5 anos, a Kiki, que é deixada pela mãe Célia aos cuidados do dono de uma loja de discos, Durval e a mãe Carmita. O caminho dos personagens se cruza quando Célia é encontrada por Durval para ajudar sua mãe nos serviços de casa. No entanto, a recém-chegada desaparece informando por meio de um bilhete que voltará em três dias. No elenco, o filme também traz a participação especial da cantora Rita Lee e da atriz Marisa Hort. O longa recebeu prêmios no Festival de Gramado, considerado o melhor filme, segundo o juro oficial e popular, e escolha da crítica e levando os quiquitos de direção, roteiro, direção de arte e fotografia. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.